A solenidade premiou as varas que obtiveram o padrão de excelência durante os anos de 2019, 2020 e 2021. A segunda vara cível de Penedo foi uma das que alcançou a excelência nos três anos. Interação com a equipe, senso de responsabilidade com o juridicionado, o empenho e tudo isso somado dá esse resultado positivo. A sociedade vê numa premiação dessa o reconhecimento da equipe, dos serventuários e do magistrado numa prova inequívoca de que está havendo aquela simbiose no sentido de a justiça acontecer como tem que ser, com rapidez. Durante o evento foram entregues 140 troféus, além de computadores para as unidades e 1.800 medalhas para magistrados e servidores. Os dados estatísticos são aferidos pela Assessoria de Planejamento e Modernização do Poder Judiciário, a APMP. O programa Juízo Proativo tem como objetivo reconhecer o trabalho de magistrados e servidores que se destacaram no Judiciário de Alagoas. O programa visa ainda fomentar a gestão na busca pelo aumento na produtividade, diminuição no tempo de julgamento dos processos e redução da taxa de congestionamento. É um incentivo mostrando que o Poder Judiciário reconhece o valor dos seus servidores, que é a base, o esteio do poder. E que eles saiam com a certeza que o Poder Judiciário, na minha gestão, reconheceu o trabalho de todos. Do servidor ao magistrado, aos pares, desembargadores. Presidente do TJ nos anos de 2019 e 2020, o desembargador Tutimé Zairan também participou da entrega da premiação aos vencedores. Devido à pandemia da Covid-19, as solenidades referentes a este período haviam sido suspensas. Na minha época, nós chegamos a um excelente nível de produtividade, foi a época da pandemia, né, graças aos avanços tecnológicos que nós acumulamos, né, fruto inclusive de gestões anteriores, que se somaram ao esforço da nossa gestão e que acabaram com o esforço do programa Justiça Efetiva, levando o Tribunal de Alagoas aos primeiros lugares na produtividade nacional. Acho que o caminho é esse, não há outra alternativa, mesmo porque nós precisamos nos legitimar aos olhos da população.